Primeiro Pedro, o que que acontece antes de ler? Olha para mim por favor. Nós queremos muito que você receba o Espírito Santo. Por quê? Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não permanecerá. Ela não permanecerá. A pessoa sem o Espírito Santo pode ter muitas coisas que segurem ela na igreja durante um tempo. Então, ela está dentro da igreja e ela conquistou uma empresa, por exemplo, e ela com receio de perder, então ela fica na igreja um tempo, porque ela luta para permanecer com a empresa, permanecer trabalhando, permanecer lutando. Então, ela não está na igreja porque ela tem o Espírito Santo. Ela está na igreja porque ela tem algo que prende ela à igreja. Ela tem o receio de sair e perder a empresa. Às vezes, tem pai e mãe que a filha é obreira. Então, o pai e mãe ficam na igreja porque a filha é obreira, porque o filho é obreiro. Às vezes, o filho permanece na igreja porque a mãe é obreira. O marido está na igreja porque a esposa é obreira. Às vezes, a pessoa está na igreja, alguma coisa, algo, alguma coisa, alguém segura ela durante um tempo na igreja. Alguma coisa ou alguém segura ela na igreja, mas isso será por algum tempo. Porque não tem como uma pessoa permanecer na presença de Deus, não tem como uma pessoa permanecer com Deus, na presença de Deus, na igreja, sem o Espírito Santo. Não tem como, é impossível. E nós falamos, e nós falamos, domingo, sobre a fé emprestada. Toda pessoa, toda pessoa que não tem o Espírito Santo, ela tem fé emprestada. Você pode ser uma pessoa querida, você pode ser uma pessoa bacana. Você pode ser uma pessoa boa. E até uma pessoa sincera, você pode até ser uma pessoa sincera. Mas se você não tem o Espírito Santo, a tua fé é uma fé emprestada. A fé emprestada, ela não é do diabo. A fé emprestada, ela não é ruim. A fé emprestada é algo bom. Mas é algo que não é suficiente para você permanecer na presença de Deus até o fim. Não é suficiente para você vencer tudo o que você tem que vencer. E não é suficiente para você ter a sabedoria. Que só vem quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Enquanto uma pessoa não tem o Espírito Santo, a pessoa tem a fé emprestada. É um fogo que vai se apagar. É um fogo que vai se apagar. É aquela pessoa que vem nas correntes, vem segunda, vem terça, vem quinta, vem sexta, vem sábado. É a pessoa que vem nas correntes. É a pessoa que está sempre lutando pela família, sem ver grandes resultados. É a pessoa que está sempre lutando pela vida financeira, sem ter grandes resultados. É a pessoa que está sempre lutando pela saúde, sem ter grandes resultados, porque a fé dela é emprestada. Então ela está sempre lutando nas correntes. Ela vem segunda, ela vem terça, ela vem quinta, ela vem sexta, ela vem sábado. Ela está sempre lutando nas correntes, está sempre lutando pela vida amorosa, mas nunca consegue êxito verdadeiro. Está sempre lutando pela vida profissional, mas nunca consegue um êxito verdadeiro. Está sempre lutando pela família, pela saúde, mas nunca tem um êxito de verdade. Nunca tem a vitória verdadeira, nunca vence de verdade. Porque a fé é emprestada. É aquela pessoa que depende do pastor, depende de ser atendido pelo bispo, depende de ser atendido pelo pastor, depende de ser atendido pelo outro pastor. Se o pastor não atender, se o pastor não acompanhar, ela se perde. Por que ela precisa de um bispo, de um pastor para acompanhar? Porque ela não tem o guia da vida dela dentro dela, que é o Espírito Santo. É a fé emprestada. Ela não tem o guia dentro dela. Ela não tem o que suprir todas as coisas. Ela não tem o que suprir todas as coisas dentro dela. Ela não tem o que suprir todas as coisas dentro dela. Ela tem a fé emprestada. A fé que é uma fé emprestada. Infelizmente. Aí aquilo que eu já comentei uma vez aqui na reunião, que é a maior tristeza de um homem de Deus. Aí acontece aquilo que a gente já comentou. A gente vai atender uma pessoa que a gente não conhece, assim não conhece pessoalmente. Aí a pessoa fala que tem insônia. Aí a pessoa fala que está cheia de doença da cabeça até os pés. Aí a pessoa fala que está triste, que tem amargura. A pessoa fala que tem depressão. E aí a gente, nós na inocência, a gente fala assim, olha, senhora, só tem que fazer corrente. Vim sexta para se libertar, para ficar curada. Só tem que vir quarta, só tem que vir domingo. Olha, senhora, só tem que fazer isso. Aí a gente se surpreende quando a pessoa fala assim, eu estou há dez anos na igreja. A gente se surpreende quando a pessoa fala, eu estou há quinze anos na igreja. Quer dizer, a vida da pessoa não muda, porque a fé dela é emprestada. E quando muda, um dia vai desmudar. Eu acho que essa palavra nem existe. Se muda, um dia vai desmudar. Ou seja, se ela conquista prosperidade, dentro da igreja ela vai perder. Se ela consegue casar, dentro da igreja ela vai ter problema. Se ela fica curada, dentro da igreja ela vai voltar a ficar doente. Se ela consegue trazer a família para a igreja, de dentro da igreja a família vai sair. E com o passar dos meses e dos anos e dos anos e mais anos, com o passar do tempo, ela vai perceber que a vida dela está pior do que antes, dentro da igreja. Porque ela tem a fé emprestada. E a pessoa que tem a fé emprestada, ela vai acabar sempre fazendo coisa errada. Vou dar um exemplo para você que eu dei, acho que foi domingo, do rapaz que morreu semana passada. O rapaz veio para a igreja, começou a lutar na igreja, ele não tinha nem o que comer, passava fome. E ele começou a lutar na igreja, conseguiu trabalhar e conseguiu prosperar e começou a ganhar dinheiro. Veio ele e a namorada. Aí, ele estava com a namorada e de repente ele pegou o celular na mão e falou assim, quando que um dia eu teria condições de ter um celular desse? Eu não tinha nem o que comer. Nem o que comer, quando que eu ia comprar um celular desse? Um celular dos mais caros que tem no Brasil. Como que eu ia conseguir comprar? Quando que eu ia ter condições de ter um celular desse? Aí, ele olhando para a prosperidade que ele estava vivendo no momento, ele disse, vamos voltar para a igreja. Ele estava um mês afastado. Vamos voltar para a igreja. E nesse, vamos voltar, vamos voltar, o pouco tempo que demorou, estava ele e um colega andando na rua e eles foram assaltados. E quando eles foram assaltados, o assaltante pediu a carteira, pediu o dinheiro, o amigo dele deu tudo. Quando chegou na vez dele, ele não quis dar o celular. E quando ele não quis dar o celular, o bandido puxou a arma, botou no rosto dele e puxou duas vezes o gatilho. Quando o bandido puxou duas vezes o gatilho, Deus vendo que esse rapaz ainda tinha fé, queria que você falasse, a fé é o quê? Deus vendo que esse rapaz ainda não tinha fé natural, mas fé é emprestada. Deus vendo que o rapaz tinha fé emprestada, por isso que prosperou e saiu, por isso que falou que ia voltar, mas demorou para voltar, fé é emprestada. Deus vendo que o rapaz tinha fé emprestada, teve misericórdia dele. E o rapaz puxou o gatilho duas vezes na cara do rapaz e não saiu nenhuma bala. Quando não saiu nenhuma bala, olha a emoção de quem não tem uma fé natural, a emoção de quem tem fé emprestada. Quando o rapaz puxou o gatilho duas vezes que não saiu nenhuma bala, o bandido ficou com medo, sei lá, ficou apavorado, sei lá, e saiu correndo. E nesse de sair correndo, ele saiu correndo atrás, agarrou o cara, começou a brigar com o cara, começou a bater no cara, o cara botou o revólver assim na cabeça dele e deu três tiros e os três saíram. E ele matou o cara na hora. Fé emprestada. Porque se ele tivesse a fé natural, bispo, pode acontecer de alguém que tem o Espírito Santo ser assaltado? Pode, está amarrado em nome de Jesus, mas pode. Qual a orientação em um assalto, bispo Odivan? A orientação em um assalto é amarrar o diabo, queimar o diabo, mas não reagir contra o assaltante. Ah, mas vai levar o dinheiro, documento, bolsa, carro, leve tudo, mas não te deixe aleijado, não te dê um tiro, não te mate. Quem ensina isso, bispo Odivan? Jesus. Ele disse, Jesus disse. Se alguém te pedir a túnica, se alguém quiser a tua túnica, dê também o quê? A capa, e se alguém te obrigar a andar uma milha, ande o quê? Duas. Quer dizer, isso é um ensinamento de não reagir a assalto. Você pode tentar falar de Jesus, você pode amarrar o diabo, e ainda tem que ter cuidado, porque se você apontar o dedo para o Adão e falar, está amarrado o diabo, e você não estiver bem com Deus, ele pode querer mostrar que o diabo está solto. E você pode se dar mal. Ontem eu fui fazer uma reunião lá em Camusim. Quando a gente estava voltando de madrugada, estava vindo uma van, toda apagada. Toda apagada. Aí tinham algumas pessoas comigo que falaram, olha só, olha, o cara é maluco, o cara é maluco, está tudo apagado. Ele começou assim no meio do asfalto, e estava vindo para bater bem de frente com a gente. Em cima da hora, ele foi para o outro lado. Tenho certeza que quem nos livrou foi quem? Em cima da hora, ele foi para o outro lado. Estava eu, meu filho e alguns outros pastores. Aí veio aquele pensamento, ou até comentário dentro do carro. Vamos atrás, vamos voltar, vamos virar o carro, vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás, esse cara vai matar alguém, vamos atrás. Mas, e se a gente fosse atrás, obrigasse o cara a parar o carro, e o cara fosse um bandido cheio de arma e metesse bala na gente? Quer dizer, a emoção, o sentimento naquela hora, aquela coisa, aquela coisa na hora da emoção, não de quem falou, mas de todos nós, aquela coisa na hora, aquele impulso. E se a gente fosse atrás e a van tivesse cheio de bandido? E eles metralhassem o carro? Quer dizer, a gente orou e deixou na mão de quem? Pronto, e vamos em frente, vamos seguir. O nosso caminho é esse aqui, ó. O nosso caminho é esse aqui. Vamos em frente, vamos para casa. Então, quando a pessoa não é nascida, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, sempre ela vai tomar atitudes, decisões, movidas pela emoção, pelo sentimento, pela carne, e ela sempre, no fundo, no fundo, ou no final de tudo, ela sempre vai acabar se dando mal. Porque a fé dela é emprestada. A fé dela é emprestada. E por que a fé dela é emprestada? Porque ela não tem o Espírito Santo. Ela não tem o Espírito Santo. O que fazer para deixar de ter fé emprestada? Ter o Espírito Santo. E o que fazer para ter o Espírito Santo? É esse versículo que eu vou ler. A palavra de hoje é um versículo. 1 Pedro 1,16, diz assim. Porque está escrito, 1 Pedro 1,16. Porque está escrito, o quê? Sede santos, porque eu sou santo. Olha para mim. Por favor. Porque está escrito. Sede santos, porque eu sou santo. O segredo para ter o Espírito Santo é andar em santidade. A gente vê tudo o que você imaginar na igreja. A igreja universal, ela não é um... A igreja universal, ela não é um clube. Ou a igreja universal, ela não é uma igreja fechada, que entra só membro, com carteirinha na mão. A igreja universal, ela tem vários títulos. O título de universidade da fé. A igreja universal, ela é como se fosse um hospital, um pronto-socorro, onde chega gente gritando, gente louca. Olha o que vem de louco na igreja, você nem imagina. Então, tem louco que mostra que é louco. E tem louco que a gente nem sabe que é louco. E tem louco que é louco de safado. Tem louco que é louco de injusto que é. Tem louco que vem na igreja se aproveitar das mulheres. Que dá em cima de mulher. Tem louco que vem na igreja para se aproveitar da boa fé das pessoas, para ir morar na casa da pessoa, para pedir dinheiro emprestado, cheque emprestado, cartão emprestado, nome emprestado. Na igreja, às vezes, eu atendo esposa que diz assim, o meu marido vem na igreja com amante. Quer dizer, eu atendo às vezes uma esposa chorando, que está lutando pelo casamento, que diz assim, o meu marido vem na igreja e vem com amante. Quer dizer, tem louco de todo tipo na igreja. Louco de todo tipo. A igreja, ela é aberta. Na sexta-feira, passa mais de 10 mil pessoas aqui. No domingo, passa mais de 10 mil pessoas aqui. Você há de convir que é muita gente. É uma cidade de 10 mil habitantes que passa num dia dentro de uma igreja universal. Não tem como a gente controlar todo mundo. O que a gente faz é o que Jesus ensina. Nós jogamos a rede. Nós jogamos a rede para pescar almas para o reino de Deus. Nós jogamos a rede. Nós lançamos a rede para salvar almas para o reino de Deus. Então, todas as nossas reuniões, a gente fala de salvação. A gente não vai falar de salvação na segunda, como fala na quarta e no domingo. A gente não vai falar de salvação na sexta, como eu falo na quarta. Mas eu duvido um dia que eu faço uma reunião minha que eu não fale de salvação. Duvido. Eu prefiro morrer. Porque ali pode ter uma alma que vai morrer. E ela tem que saber do céu e do inferno. Senão, a culpa daquela alma morta será minha. Daquela pessoa que vai para o inferno, a culpa será minha. Então, nós temos todo tipo de pessoa imaginável dentro da igreja. O segredo é esse versículo. Jesus ensina, não foi Pedro, foi Jesus que ensinou. Sei de santos, como eu sou santo. Para você entender melhor, a palavra santo é separado. Então, as pessoas estão dentro da igreja, mas elas não se separaram do mundo. Elas estão dentro da igreja com o mundo dentro delas. Então, é por isso que a pessoa não recebe, queria que você me ajudasse. Não recebe o quê? O Espírito Santo e não tem fé natural, acaba tendo fé emprestada. É por isso que a pessoa acaba ficando dentro da igreja e tem fé emprestada. Não recebe o Espírito Santo nunca. Porque ela está dentro da igreja, mas ela não tem o Espírito Santo. E por que ela não tem o Espírito Santo? Ela não tem o Espírito Santo porque ela não se separa para Jesus. Ela não se separa para Deus. Então, é aquela pessoa que está dentro da igreja, mas ela vem mil vezes. Ela vem na igreja há dez anos. Ela vem na igreja há quinze anos. Ela não acordou que ela vai para o inferno. A pessoa não acordou que ela vai para o inferno. A pessoa vai para o inferno dentro da igreja. Ela não acordou ainda que ela dentro da igreja vai para o inferno. dentro da igreja, por quê? Porque ela está dentro da igreja, mas ela não se separou ainda do pecado. Sede santos como eu sou santo. Espírito santo. Espírito santo. Aí Jesus ensina. Sede santos como eu também sou o quê? Santo. Então me ajuda, por favor. Jesus mentia. E nós? Não podemos mentir. Jesus roubava, adulterava, estava no lesbianismo, homossexualismo, tinha mágoa, tinha ódio, tinha sede de vingança. Então, para você receber o Espírito Santo, você vê, hoje a gente fez bastante tempo de busca, de quebrantamento do coração, bastante tempo de busca do Espírito Santo, bastante tempo de louvor. Mas eu pergunto para você, uma hora de louvor, uma hora, mas a pessoa até antes de começar a reunião estava sentada no banco da igreja, no Facebook, no Instagram, sentada no banco da igreja, no Zap, falando abobrinha, pensando abobrinha, olhando mulher nua, olhando homem nu, pensando em sexo ilícito, prostituição, lesbianismo, mentira, quer dizer, fazendo fofoca, pensando em vingança. Então, de que adianta uma hora de louvor, se a pessoa não se separa, ela não é santa, ela não se separa do mundo, ela não se separa das coisas erradas. O que adianta uma hora de louvor? O que adianta duas horas de louvor? E o que adianta três horas de louvor? E o que adianta estar com a Bíblia na mão, estar com a Bíblia embaixo do braço, viver dentro de uma igreja, se sabe que está agradando o diabo? Viver dentro de uma igreja, se sabe que vive dentro da igreja, mas não serve a Deus, serve ao diabo. Serve ao diabo com a mentira, serve ao diabo com a corrupção, serve ao diabo com o orgulho, serve ao diabo com a mágoa, serve ao diabo com o pecado do sexo ilícito, serve ao diabo com o desejo de vingança, quer dizer, serve ao diabo com a idolatria, com a religiosidade, serve ao diabo com a hipocrisia, com a falsidade. Então a pessoa só falta morar na igreja, mas ela não serve a Deus, ela serve ao diabo, ela não se separa. Jesus ensina que a gente tem que ser santo, como ele é santo, mas a pessoa não se santifica. Então é aquela professora de faculdade, que é da igreja, mas que não se santifica, dá uma autoestimunha na faculdade, dá uma autoestimunha em casa, dá uma autoestimunha para os alunos, é aquele empresário que dá uma autoestimunha para os funcionários, é aquela empresária que dá uma autoestimunha para os funcionários, para os clientes, dá uma autoestimunha para os fornecedores, é aquele jovem estudante que dá uma autoestimunha para os colegas, dá uma autoestimunha dentro de casa, é o pai que dá uma autoestimunha para os filhos, é o filho que dá uma autoestimunha para os pais, quer dizer, por quê? Porque frequenta a igreja, como o diabo também frequenta. Frequenta a igreja como o diabo também frequenta. Mas ainda não tomou a decisão de andar em santidade. Ainda não tomou a decisão de ser de Deus de verdade. Ainda não tomou a decisão de andar em santidade. Ainda não tomou a decisão de ser de Deus de verdade. Aí vem aquele pensamento, ou aquela incógnita, aquela incógnita ou aquele ponto de interrogação até quando você vai empurrar com a barriga sem tomar uma decisão você vai esperar você morrer e acordar queimando no inferno para você além da dor do fogo ter a dor de saber que estava dentro da igreja e não tomou uma decisão você vai esperar acontecer o pior o diabo te tocar o diabo te atingir destruir tua família destruir teu casamento destruir quem você mais ama atingir quem você mais ama matar você matar quem você ama você vai esperar o diabo agir para depois querer levar Deus a sério você vai esperar você perder tudo para depois você levar Deus a sério você vai esperar o diabo conseguir te atingir com uma bala com um tiro com uma facada com uma doença para você ficar aleijado e depois ficar olhando para trás e dizer meu Deus onde eu errei por que eu cheguei nesse ponto de estar numa cadeira de rodas por que eu cheguei nesse ponto de levar um tiro e ficar aleijado por que eu cheguei nesse ponto de ficar desse jeito por que eu fiz por que eu cheguei nesse ponto você vai esperar o que? para levar Deus a sério você vai esperar o que para se santificar você vai esperar o que para obedecer a palavra você vai esperar o que para tomar uma decisão para ser de Deus você vai esperar o que para decidir ser de Deus fiquem todos de pé por favor